Este programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Rede Tupi apresenta TV A Lenha Tupi apresenta Banana Power O que é 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 E aí, pessoal? Que alegria ter você aqui comigo novamente. Olha só, estou fazendo uma visita surpresa. Hoje não é um programa, tá? Ah, geralmente a programação nossa vai ser programa número 1, que é como já foi, né? A Lodi estreia, programa 2, 3, 4 e aí vai. Hoje não, hoje é uma aparição fantasma, uma aparição surpresa. Por quê? Porque eu fiquei tão contente pela receptividade de todos vocês, tantos amigos antigos, né? Velhos amigos, amigos velhos? Não, amigos velhos não. É, é verdade. O que você disse? A paz! Ah, tá. Velhos amigos, exato. Foi tão legal, tão participativo a presença de vocês. Gente nova, pessoas de todas as idades, vários comentários, visualizações. É isso que eu quero e que eu preciso. E o canal precisa disso também. Então, olha, não se esqueça, eu vou falar mais uma vez, que eu já vou contar a surpresa de hoje, tá? Mas eu vou falar mais uma vez, ó. Se inscrevam no canal, botãozinho vermelho aí do YouTube. O que mais? Comentem, comentem, que é através dos comentários que vocês serão sorteados. E, principalmente, não esqueçam da notificação. É aquele sininho, tem um desenho do sininho. Se não me engano, é do lado do botão de inscrição, né? E você clica nele pra você saber quando tem uma nova postagem. Por exemplo, hoje, eu fazendo essa postagem aqui, mesmo não sendo um programa numerado, mas é do canal TV A Lenha. Se você marcou essa notificação, então você vai receber no seu celular, no seu micro, quando você ligar, você vai saber que tem postagem nova do Chimitão, TV A Lenha e os Viajantes do Tempo. Este é o canal, tá legal? Qual é a surpresa de hoje? Fiquei tão contente com as participações de vocês, as visualizações, que o Chimitão resolveu fazer um sorteio já. Só que é o seguinte, não hoje. Ele já vai valer no programa número um, desse que você viu, tá? Que é o primeiro sobre perdidos no espaço e, principalmente, o que eu queria compartilhar com vocês sobre o troféu Roquete Pinto, que eu sou o único no Brasil a possuir esse troféu. Isso eu gostaria de compartilhar com vocês, então eu mostrei o álbum de figurinhas. Aí você vai poder ver, né, algumas imagens de um dos episódios A Noite do Caçador, da terceira temporada da série com a dublagem clássica inesquecível da arte industrial cinematográfica da IC São Paulo. Bom, esse é o programa número um. Você que já está lá, você que já está, que você já comentou, já está participando. Mas o que eu vou fazer? Eu vou aguardar até sábado, é que eu tô olhando o brinde aqui que vai valer pra vocês, é filé mignon. Bom, então é o seguinte, ó, até sábado eu vou esperar todas as pessoas que fizerem comentários, se inscreverem e fizerem comentários. Todos que estiverem... Ai, atende o telefone, vai gostoso. Nesse primeiro programa, no canal, que é o do Troféu Roquete Pinto, todos irão participar do sorteio. Como que vai funcionar esse sorteio? Ah, tem uma pessoa aqui, tem um amigo meu que vai falar sobre o sorteio. Fala aí então, figura. Diz aí. Ah, me solta positivamente. Como eu soltar a bola? Vocês entenderam alguma coisa? Eu também não. Então deixa eu falar que vai ser melhor, viu? Baixa a bola aí, fio. Baixa a bola, vai. Não entenderam nada. Deixa eu falar. É o seguinte, no domingo, eu espero até sábado a participação de vocês. Só que não vai valer. Não vai participar? Quem só colocar lá, legal, show. Isso aí não conta, né, gente? Ah, pô, aí você já tá enganando o Chimitão aqui também, né? Então você colocar lá, show, bacana, que legal, tal. Não, faz um comentário, pô. Se você é da época, se você viveu, mesmo que você não seja, mas você é um estudioso, você é fã, você segue vários seriados antigos, clássicos, desenhos, programas, no caso específico sobre o vídeo que eu fiz, o que você achou, né, do fundo, com todo esse acervo meu aqui, o que você achou do meu desempenho, como que foi o programa, faça um comentário. Aí você vai estar participando. Como vai ser esse sorteio? Até sábado, nas 0 horas e 59 minutos, pá, encerro. No domingo, eu vou dar uma checada, eu vou ver todos os participantes, vou marcar e vou sortear. Eu vou numerar, eu vou apresentar essa lista para vocês verem. Eu vou numerar e daí no próximo vídeo, na próxima postagem, que vai ser o programa 2, eu faço o sorteio disto aqui, meu amigo. Veja só o que você está concorrendo. Exatamente. É uma revista antar, com nada mais, nada menos, que o nosso velho amigo e o mais famoso Tarzan do cinema, John Wes Miller. Para quem não sabe, essa revista aqui teve 66 exemplares. Opa, está na manivela o negócio aqui hoje. É a lenha também, viu? O cérebro aqui está a lenha hoje. Então, houve uma numeração, uma única numeração de 66 exemplares. Esse aqui é o número 13, é o do ano 2, da Editor Max, a famosa Ediex, a editora. Para quem não sabe, isso aqui não é história em quadrinhos. O que que é? São fotogramas de um filme para você. Então, tudo isso daqui, ó. Você é demais isso, né? Então, com o John Wes Miller. Olha que legal, gente. Olha que bacana. São 68 páginas, preto e branco, claro. Deixa eu ver aqui. Olha que belo. Olha que belo. Dá uma olhada. E nada mais é essa aventura aqui, ó. Do que um Jim das Selvas, que também foi estrelado por John Wes Miller depois de alguns anos após o personagem Tarzan ter sido interpretado por ele nas telas. Então, só isso aqui, ó. Você vai ganhar isso aqui. Eu vou mandar para você. Não vai ter cobrança nenhuma. Eu vou pagar a despesa. E vou mandar no seu endereço aí na sua casa. Quando você for sorteado, eu vou deixar o nome. Vou colocar também no vídeo. Vou deixar o seu nome. E você daí entra em contato comigo. Meu endereço de e-mail. Sempre no final de cada programa, você vai anotar que é o e-mail. Então, é tvalenha.chimite.com Arroba gmail.com Mas vai estar anotadinho, bonitinho, para você escrever legal o Schmidt, para você não errar e, de repente, o e-mail não ver. Então, eu vou precisar dos seus dados completos. Nome, endereço, bairro. Se tiver cumprimento no endereço, por apartamento, alguma coisa assim. Cidade e o CEP. E eu vou mandar para você. Não demore mais que três dias. Se em três dias você não entrar em contato comigo, vou fazer um novo sorteio e vou enviar esta coisa linda, rara, original. 68 páginas de emoção numa aventura completa de Jim das Selvas. Não tem continuação. É uma história completa. Então, este aqui vai ser seu, meu amigo. Só isso. Olha que legal. Galera, está dado o meu recado. Espero contar com vocês aí. Muito obrigado pela participação de todos aí. Beleza? Combinado, então? Vamos lá, velho. Vamos, homem. Agora. Então, beleza. Valeu. Até mais. Tchau. Bye. Fui. Tchau. 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 Obrigado.